Não basta ser tia, tem que participar, meu amor, da decoração, do bolo, da festa, de tudo. Estou descabelada, cansada, são exatamente 10h30 da noite. Mas não basta ser tia, a gente tem que participar. Fiz o bolo dela, amanhã de manhã eu vou no colégio pra organizar a festa, mas antes temos que organizar as sacolinhas. E é isso que a gente vai fazer agora. São 40 crianças, eu não sei na sua família como funciona essa questão de aniversário, mas aqui a gente leva muito a sério. O aniversário é uma data muito importante pra gente, a gente ama de paixão e a gente ensina isso pras nossas crianças. Então todo mundo ama fazer aniversário e mesmo que seja só um bolinho pra não passar em branco, a gente se empenha pra fazer algo incrível. Minha irmã comprou vários bombons pra poder encher a sacolinha e eu vou fazer uma linha de produção, que é o que eu sempre faço. O tema da festa dela é palpite. Deixa eu abrir e montar tudo aqui e mostro pra vocês como é que tá a sacolinha. Giovana faz 6 anos, tá invertido aí pra vocês, eu acho, né? Enfim, é uma sacolinha toda bonitinha de poppetzinho. Deixa eu montar tudo aqui e eu volto. Eu já montei aqui as 40 sacolinhas, só vai pra escolinha 30, mas aí são 40 porque tem as crianças da família. E os bombons todos foi ela que escolheu, então tem pipoca, esse pirulito eu amo! É o gosto da minha infância e graças a Deus aqui desse saco vem 50, ou seja, eu vou ter 10 unidades para mim. E aí aqui tem esses bombonzinhos, fine, jujuba, banzé, paçoca, chiclete. E aí o que eu faço? Por exemplo, essa caixa de chiclete vem 100 unidades. Eu consigo colocar 2 chicletes por sacolinha porque eu gosto da divisão justa, igualitária, pra que todo mundo tenha todas as coisas na sacolinha. Isso aqui não vai dar não pra botar em todos, porque era pra ter 40, só tem 24. Ou seja, sorte, né? Tudo cheio, tudo completinho. Eu vou ver se eu consigo um adesivo pra dar um pique aqui, ó. Um adesivo, um grampinho, não, né? Porque são crianças. Mas eu vou ver. E a zona pra gente organizar. 8 horas em ponto da manhã. Olha como já tá a minha moto. Parece que eu vou me mudar. Coloquei os cavaletas ali, vou colocar isso aqui nesse buraco e tô indo pra escola. Faltam 3 minutos pra hora do intervalo das crianças. E a gente, amanhã, foi buscar o bolo agora. Só falta o bolo chegar. Mas olha... Aí o bolo vai dar o Ultimate Fight aqui, né? O whisky, o quequizinho. Eu só fiz o bolo, né? E aí só tá faltando ele chegar. Pra as criancinhas. Tudo largar, não. Intervalo. Olha que lindo esse bolo, Brasil. Eu não tenho estruturas. Olha essa festa. Que coisa mais linda. Aqui nós temos brigadeiros personalizados. A tia da escolinha vai chamar ela primeiro. Ai, eu tô muito ansiosa. Parece que é meu aniversário. Vou mostrar pra vocês. E veio todo mundo de verde, olha. Eita. Que coisa mais linda, meu Deus. Vem ver tua festa. Parabéns, meu amor. Parabéns. Parabéns, amada, minha vida. Vem ver tua festa. Ficou muito linda. Olha o teu bolo. Tu gostasse? Gostei. Tu fizesse sombra, foi? Fecha o olho. Tu botasse sombra no olho ou tô podre mesmo? Parabéns, amada, amada. Eu vou gostar de tu festa. Botei. Minha gente, olha que coisa linda. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Tu tá achando quantos anos? De 0 a 10. Qual é a nota pra essa decoração e essa festa? Mil. Ai, eu vou te dar um murro. Mil. Tô amando. Seus amigos te trouxeram presente, vai receber os teus presentes. Tchau. Gente do céu, é muita criança. Muita criança. Senta lá, Cláudia. Manda as crianças se sentarem e ficar caladas, que eu não gosto do barulho. Senta lá, Cláudia. Perfeito. Nessa data, feliz, feliz, muitas felicidades, muitos anos de vida. Estou morrendo de sede. Não sei se tem água. O mais legal dessa escolinha é que ela é bem pequenininha, tem educação inclusiva. Então tinha um coleguinha que ele faz parte do espectro autista e ele não quis participar dos parabéns. Então a gente respeitou e ele ficou ali. Agora ele já tá comendo com os amigos e ele é muito fofo. Olha, é aniversariante. E o meu aniversário tá muito perfeito porque... Quem fez o meu dia? Tu ganhou muitos presentes. Menina, eu adoro. Parabéns, eu vou abrir. Adoro presente. Chegou a hora de partir o bolo. Ai! E eu... Não quero partir. Porque tá muito bonito. Eu não quero partir. Bora, Gabi. Passe criança. Peraí, menina. Todo mundo vai comer bolo. Como é bichão. Como é bichão. Agora ia sair da rotina. Deixa eu pegar lá de cá. É seu, amor. Giovana, de quem é o primeiro pedaço? Peraí. Deixa eu colocar no prato. Já tá aqui. Não, já tá aqui. Vai. E o primeiro pedaço é de... Bota aqui, bota aqui pra botar o brigadeiro que caiu. Tá aqui. De quem é o primeiro pedaço, Giovana? É... Não, cada um tem um gato. É doce, é? Aham, é doce. É doce, é. Vai, Giovana, diz logo. É doce, Miguel. É doce, meu amor. Da minha avó, querida. Doce, das minhas, duas mães. Vocês vão dividir. Olha aí. Olha, que pilantra. E minha pai também. Ei, que esqueceu. Fala não, Guga. Tu esquece de tudo. É os três. Tá bom. Tô só aquele mesmo. Socorro, Deus. Minha gente. O menino corre, o menino grita. Pelo amor de... Ó, opa, grita, menino. É, menino. Ó, pra grita, menino. E enche o balão. Estoura balão. Corta, para. São três e meia da tarde. Eu tô com a enxaqueca, que minha gente, vocês não tão entendendo. Tá na hora de fazer as entregas. As entregas aqui pertinho, dá pra eu fazer, mas tem uma entrega pro Recife. Que é bastante longe. E só que eu tô com muita dor de cabeça. E eu acredito que seja o refrigerante, porque eu tava de boa. Tomei um copo de coca, pronto. Minha cabeça, ó. Então vamos fazer o teste e parar de tomar refrigerante pra ver, né? O que é. E uma das coisas que eu amo é que é um presente de aniversário pra uma amiga dela, dessa cliente. Aí eu vou escrever o bilhetinho aqui e vocês vão acompanhar comigo montando esse pedido pra Recife pra um menino entregar. Eu pedi ao rapaz aqui do lado pra ele arrumar um amigo que fosse entregar. E aí ele arrumou, né? Vou mostrar pra vocês. Olha o pedido que ela fez pra amiga dela. Ai, gente! Que amor! Vou embalar e pedir pro moço levar. Olha aí, lindo aqui. Glória a Deus, aleluia. Tô com muita enxaqueca.